Finalmente chega a Netflix mais um filme do universo Knife's Out. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir sobre Glazonion. Um bilionário excêntrico reúne em sua ilha particular um grupo distinto de pessoas. Algo une todos eles. No entanto, um crime está sendo premeditado no local. E dentre os convidados há um infiltrado, o grande detetive desse universo ficcional. Após o grande sucesso do filme Knife's Out, chamado aqui no Brasil de Entre Facas e Segredos, o diretor e roteirista Ryan Johnson começou a expandir as fronteiras de seu universo. E aqui nos apresenta mais um ótimo filme, que pega muitas das principais características de seu antecessor, mas incrementa com diversos novos elementos. Ele mantém o humor ácido, críticas políticas, dinamismo na câmera e na montagem, além de uma fotografia exuberante, que valoriza cores e formas. Além de, claro, o grande elenco. Esse é um filme com nomes de peso. Temos Madeline Klein, Kate Hudson, Jessica Hendrick, Edward Norton, Catherine Han, David Bautista e Leslie Odom Jr. Além de, claro, Daniel Craig, que volta a interpretar o nosso querido detetive. Aqui, inclusive, o filme se dedica a explorar novos lados dele. Temos um detetive mais despojado, menos sério, menos sisudo. Além de conhecermos pequenas pitadas da sua vida pessoal e de como ele estava lidando com a pandemia. Sim, o filme incorpora a sua narrativa, mesmo que de forma passageira e muito pontual ali no começo do filme, todo o contexto do mundo em que vivemos. Ali o filme se passa em 2020, para ser mais exato. Com isso, ele também consegue abordar determinadas coisas bem interessantes em seus personagens. A gente tem, por exemplo, uma governadora que tem toda a preocupação de não vazar um e-mail, por exemplo, ou a preocupação de não saberem que ela está em uma ilha privada curtindo com amigos. Temos também o personagem do Dave Bautista, que é um influenciador digital que cresceu na Twitch, agora está no YouTube e que ganha dinheiro vendendo produtos e com um público, no mínimo, peculiar. Aqueles homens que se vangloriam de sua masculinidade, que falam que são alfa e que ficam o dia todo vendo outros homens bombados falando na frente do computador. Além de ser um cara que vangloria o uso de armas e usa uma o tempo todo. Temos também uma personagem que parece ser um arquétipo de uma blogueirinha, mas ao mesmo tempo ela também é dona de uma marca de roupas muito grande e muito poderosa. Então também existe uma discussão sobre a futilidade dessa mulher, a forma com que ela se expressa nas redes sociais, muitas vezes sendo cancelada por discursos xenofóbicos, por exemplo. Olha como em um filme de investigação mistério, um filme que lembra o jogo de tabuleiro Detetive. O nosso diretor, Rian Johnson, consegue trabalhar tantos temas. E tudo, como eu já disse, de forma dinâmica, ácida, o humor desse filme é bem característico. Me lembra um pouco até do estilo de humor inglês. E com relação à escala, nós temos aqui um crescimento. Enquanto o primeiro filme estava mais contido em uma mansão, com coisas mais rústicas, mais antigas, aqui a gente vai para uma abordagem mais futurista. Uma ilha particular com uma super mansão, com uma cúpula de vidro enorme, bangalôs, chalés personalizados para cada pessoa. Você já vê que existe um valor de produção mais elevado aqui. Por mais que esse aumento da escala não me agrade tanto, eu particularmente prefiro algo mais intimista, algo mais fechadinho, que não exija tantos efeitos visuais. Coisa que esse filme tem aos montes. E em momentos ali específicos me incomodaram. Em termos de estrutura de história, eu acho que Glass Onion consegue achar um caminho interessante. Ele não repete a fórmula de seu antecessor, consegue trazer novas coisas e brincar por meio da montagem, trazendo reviravoltos, revelando coisas que anteriormente não havia revelado. Para mim, funciona muito bem. O que realmente mais me desagrada é esse lance da escala que eu já mencionei com vocês. Eu acho que não precisava de tanto. Eu adoro as temáticas, eu adoro a estrutura, eu me amarro nesse estilo de filme. Mas cara, não sei se essa embalagem ficou tão bonita assim. O primeiro filme tem toda uma elegância, uma sofisticação ao combinar o clássico com cores vivas e movimentos de câmera mais modernos. Esse aqui me parece um filme mais padrão. Mas ainda assim consegue umas ótimas sacadas que me surpreenderam. Visualmente falando mesmo. Existe um momento em que as luzes do local são apagadas e a gente tem um farol ali. Eu acho aquilo ali de uma beleza ímpar. Agora, fazendo uma visão geral, Glass Onion é um filme que me agradou bastante, porém não conseguiu superar o primeiro, Entre Facas e Segredos, que é um filme pelo qual eu tenho um carinho enorme. Ele sim traz características que nos fazem lembrar esse universo, mas ao mesmo tempo essa escala tão elevada me distancia. Eu acho um filme grandioso demais para aquilo que ele estava se apresentando desde o começo. Os personagens não são nada simpáticos, você não consegue se afeiçoar a ninguém, é quase todo mundo ali babaca, com exceção de uma pessoa e o próprio detetive, que como eu disse, ganhou novas camadas. Olha a referência aí com Cebola, Onion. E mesmo com esse filme, entre aspas, me decepcionando, eu ainda quero ver um terceiro filme dessa franquia, Knives Out, porque eu gosto muito desse estilo de filme. E eu sempre vou estar interessado. Mas e você? Me conta aqui nos comentários o que você achou de Glass Onion. Você curtiu ou você não curtiu? Vamos discutir, vamos debater aqui embaixo. Além disso, deixa o like. Ajuda muito o canal, o YouTube distribui mais o vídeo. E é claro, se é a sua primeira vez aqui, também se inscreve, ativando o sininho para o YouTube sempre te notificar quando rolar um vídeo novo. Posta o link também nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, onde você quiser. Manda também nos grupos de WhatsApp que você tem sobre cinema. Me ajuda muito. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!